Primeiramente eu quero parabenizar o ministro por se colocar à disposição para participar dessa sessão de hoje, ainda que essa comissão não seja para discutir o mérito da PEC da reforma administrativa. Essa comissão, como todos sabem, se debate o artigo 54, ou seja, a admissibilidade jurídica. Mas ainda assim, o que não se debateu aqui foi o mérito. Porque o que mais se ouviu aqui por parte da oposição foi falando sobre vacina, sobre inflação, sobre o preço do gás de cozinha, sobre o filho de porteiro, que já foi amplamente esclarecido pelo ministro, sobre orçamento secreto. Se essa comissão aqui, se essa sessão fosse a redação do Enem, a oposição reprovaria com zero por total fuga ao tema. Mas foi importante também a vinda dele aqui para esclarecer algumas mentiras que estão sendo contadas pela oposição, pela mídia, por parte da mídia, sobretudo com relação à questão de afetar os atuais servidores públicos, o atual corpo de servidores que já atuam. Porque isso é uma grande mentira, como o ministro já disse, os atuais servidores do funcionalismo público, eles têm direito adquirido com relação ao regime anterior, o regime vigente que será o regime anterior após a aprovação dessa PEC. Então, essa PEC, ela não trabalha de forma retroativa, ela é ex-nunc, ela trabalha de forma prospectiva. Queria dizer aqui também que eu endosso as palavras do ministro com relação a essa mudança de paradigmas que nós estamos querendo implementar, saindo de um Estado autoritário para um Estado servidor, que é o que deveríamos ter, tanto que a palavra servidor público é para isso, porque o servidor, ele serve a população, serve a sociedade. Mas eu diria até que nem seria o Estado autoritário que nós estamos vivendo. É um Estado anacrônico, paquidérmico, um Estado que nós temos muitos benefícios, aliás, privilégios, muitas regalias, servidores que trabalham com desídios. E quando eu falo aqui sobre isso, eu falo com propriedade, porque eu sou servidor público concursado. Há mais de dez anos, passei por diversos setores, por diversas esferas, trabalhei como analista de planejamento do orçamento municipal, fui aprovado na Polícia Federal. Atualmente, eu sou servidor de uma agência reguladora, ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Sou servidor licenciado. E o que nós vemos é que tem muita gente boa, gente que trabalha ativamente, gente que produz, mas tem muita gente que, enquanto tem uns produzindo, outros estão sentados jogando tetris, jogando paciência. Por mais que aqui algumas pessoas tenham falado que os servidores são avaliados, muitas dessas avaliações são avaliações para inglês ver. Essa avaliação de desempenho. Então, deve ser corrigido. Então, eu acredito que a estabilidade, ela pode ser realmente flexibilizada, mas não para todos os cargos, como já vem sendo feito. Mas eu acho que deve ser criticado também a questão de não estar sendo combatida a questão da vitalicidade. E gostaria de questionar o ministro por que não estender essa reforma para outras carreiras que gozam disso, gozam da vitalicidade, como a magistratura, como o Ministério Público, porque realmente é necessário fazer essas adequações, essas reformulações do serviço público, que nós sabemos que já acontecem há muito tempo. Por exemplo, a licença-prêmio, que foi retirada do serviço federal, ela deve também estar sendo retirada nos demais municípios, e por isso nos demais entes federativos, municípios e estados. Porque o servidor tem, após três anos, cinco anos de cumprimento ininterrupto do serviço público, quase de três meses para receber numa licença. Isso deve ser alterado, mas muita coisa também deve ser alterada, por exemplo, com relação a certas carreiras e, sobretudo, a questão da vitalicidade. Pois é, deputado. Muito obrigada. Deputado Carlos Jordi, com muita propriedade, enfatizou essa necessidade de fazer a coisa certa. O que estiver certo, nós vamos apoiar e aperfeiçoar. O que estiver errado, vamos criticar. Então, ele aprova, que tem muita gente boa, e essa é a minha experiência aqui, encontrei funcionários públicos de extraordinária qualidade. Aliás, muito mais gente boa do que deficiente. Então, tenho trabalhado com grupos de excepcional qualidade. A meritocracia, esse aperfeiçoamento, tudo isso é meritório e eu confio, inclusive, nesses atuais servidores públicos para criarem os parâmetros de avaliação para os jovens que vão entrar lá na frente. e ele chama atenção corretamente para o aspecto da dimensão constitucional. A admissibilidade é o que devia estar sendo o maior foco aqui e ele diz que isso é, ele acredita que é admissível e critica o que seria a vitalicidade e o que o Congresso, então, é que poderia avaliar isso, se vai atacar ou não a questão da carreira vitalícia. E aí, em vários poderes, tanto no Supremo, tanto na Justiça, no Judiciário, no Legislativo e no... O Legislativo não tem, o teste de eleições é um teste duro de avaliação, um pouco no espírito deste avaliação também no funcionalismo.